Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Os novos ônibus da Gontijo contam com 12 poltronas leito no piso inferior que possuem tomadas USB para carregamento de aparelhos celulares, cortinas de separação individual entre as poltronas, apoio de braço, pernas e pés, saídas de ar condicionado e luzes de leitura individuais. Já no piso superior, os novos veículos contam com geladeira, banheiro e 46 poltronas executivas com apoio de braço, pernas e pés, USB individuais, luzes de leitura e saídas do sistema de ar condicionado direcionais localizado no porta-pacotes. Além disso, os Double Decker, recém-chegados na frota da Gontijo, possuem sistema de ar condicionado da Denso, com saídas individuais, sistema de interfone para comunicação dos passageiros com o motorista, piso amadeirado em todo o veículo, parede de separação do piso inferior com porta, multiplex da Toreb, detector de fumaça, saídas de emergência nas janelas e alçapões do teto, itinerário eletrônico na cor âmbar, bagageiro estendido, vidros panorâmico com cortinas e janelas com vidros colados. Vocês viram aí as fotos dos novos veículos Double Decker da Gontijo, olha, parecem muito confortáveis, hein? Então, chegou aí duas unidades e mais algumas irão ser entregues à empresa mineira. Meus amigos, por hoje é só, meu muito obrigado a todos, muita paz, muita luz, a gente se vê por aqui. Tchau, pessoal!